Olá turma, sou a professora Fran Silva e daremos prosseguimento às nossas aulas com a última unidade de estudo intitulada de A Família e a Escola como Contextos de Desenvolvimento Humano. A unidade 4 tem como objetivo específico analisar as transformações da família e da escola em contextos de desenvolvimento humano. Ao tratar da importância da família como contexto de desenvolvimento humano, precisamos observar que o seio familiar é um dos primeiros ambientes de socialização do indivíduo, atuando como mediadora principal dos padrões, modelos e influências culturais. É também considerada a primeira instituição social que, em conjunto com outras, busca assegurar a continuidade e o bem-estar dos seus membros e da coletividade, incluindo a proteção e o bem-estar da criança. Nesse sentido, a família é vista como um sistema social responsável pela transmissão de valores, crenças, ideias e significados que estão presentes nas sociedades. Ela tem, portanto, um impacto significativo e uma forte influência no comportamento dos indivíduos, especialmente das crianças, que aprendem as diferentes formas de existir, de ver o mundo e construir as suas relações sociais. De acordo com o DSEM e Polônia, 2007, destacam que, num ambiente familiar, a criança aprende a administrar e resolver os conflitos, controlar as emoções, expressar os diferentes sentimentos que constituem as relações interpessoais e a lidar com as adversidades e a adversidades da vida. Então, essas habilidades sociais e sua forma de expressão, inicialmente desenvolvidas no âmbito familiar, têm repercussões em outros ambientes com os quais a criança, o adolescente ou mesmo o adulto, interagem, acionando aspectos salutários ou provocando problemas e alterando a saúde mental e física dos indivíduos. Já a escola, como contexto de desenvolvimento humano, é vista como um local que reúne diversidade de conhecimentos, atividades, regras e valores e que é permeado por conflitos, problemas e diferenças. Então, é nesse espaço físico, psicológico, social e cultural que os indivíduos processam seu desenvolvimento global mediante as atividades programadas e realizadas em sala de aula e fora dela. Então, o sistema escolar, além de envolver uma gama de pessoas com características diferenciadas, inclui um número significativo de interações contínuas e complexas em função dos estágios de desenvolvimento humano. Trata-se de um ambiente multicultural que abrange também a construção de laços afetivos e preparo para a injeção na sociedade. Então, a escola emerge, portanto, como uma instituição fundamental para o indivíduo e sua construção, assim como para a evolução da sociedade e da humanidade. Como o microsistema da sociedade, ela não apenas reflete as transformações atuais, como também tem que lidar com as diferentes demandas do mundo globalizado. Uma de suas tarefas mais importantes, embora difíceis de ser implementada, é preparar tanto alunos como professores e pais para viverem e superarem as dificuldades em um mundo de mudanças rápidas e de conflitos interpessoais, contribuindo para o processo de desenvolvimento do indivíduo. A escola, portanto, é considerada uma instituição social com objetivos e metas determinadas que emprega e relabora os conhecimentos socialmente produzidos com o intuito de promover a aprendizagem e efetivar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tais como a memória seletiva, criatividade, associação de ideias, organização e sequência de conhecimentos. É importante ressaltar que a família e a escola são ambientes de desenvolvimento e aprendizagem humana que podem funcionar como propulsores ou inibidores dele. Estudar as relações em cada contexto e, entre eles, constitui fonte de informação na medida em que permite identificar aspectos ou condições que geram conflitos e ruídos nas comunicações e, consequentemente, nos padrões de colaboração entre eles. Então, nesta direção, é importante observar como a escola e, especificamente, os professores empregam as experiências que os alunos têm em casa. Então, face à leitura, é muito importante que a escola conheça e saiba como utilizar as experiências de casa para gerir as competências imprescindíveis ao letramento. A interpretação de texto ou a escrita pode ser estimulada pelos conhecimentos olhando de outros contextos, servindo de auxílio à aprendizagem formal. A família e a escola compartilham funções na medida em que contribuem e influenciam a formação do cidadão. Então, são responsáveis pela transmissão e construção do conhecimento culturamente organizado, modificando as formas de funcionamento psicológico de acordo com as expectativas de cada ambiente. Portanto, a família e a escola emergem como duas instituições fundamentais para desencadear os processos evolutivos das pessoas, atuando como propulsoras ou inibidoras do seu crescimento físico, intelectual, emocional e social. Então, na escola, os conteúdos curriculares asseguram a instrução e a apreensão de conhecimentos, havendo uma preocupação central com o processo de ensino e aprendizagem. Já na família, os objetivos, conteúdos e métodos se diferenciam, fomentando o processo de socialização, a proteção, as condições básicas de sobrevivência e o desenvolvimento de seus membros no plano social, cognitivo e afetivo. Por esse motivo e demais outros, que Marx, 2001, descreve que a função da escola no século XXI tem como objetivo estimular o potencial do aluno, levando em consideração as diferenças socioculturais em prol da aquisição do seu conhecimento e desenvolvimento global. Sobre este prisma, ele considera que existem três objetivos que são comuns e devem ser buscados pelas escolas modernas, tais como estimular e fomentar o desenvolvimento em níveis físico, afetivo, moral, cognitivo e de personalidade, desenvolver a consciência cidadã e a capacidade de intervenção no âmbito social e, por fim, promover uma aprendizagem de forma contínua, propiciando ao aluno formas diversificadas de aprender e condições de inserção no mercado de trabalho. Então, isto implica necessariamente em promover atividades ligadas aos domínios afetivo, motor, social e cognitivo, de forma integrada à trajetória de vida da pessoa. E, por fim, deixo essa mensagem de reflexão de John Dewey, que nos destaca que a escola não é uma preparação para a vida. A escola é a própria vida. Então, aqui estão as nossas referências que foram utilizadas no decorrer da disciplina e, desde já, agradeço a atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima aula, que será de encerramento. Obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto